Mata dois essa porra. Bora, bora, gás. Bora, bora. É, gás, gás, gás. Check é o quê? Check 9. Eu acho... 9, eu acho que isso tá no 1. Check 9, tá. Acho. Eu tô no 1. É, Plague, Plague, Plague. Não, tem hora. Ó, um dos poderes dela. Ó, déjà vu. Déjà vu 9, 9 e 8. Check 9 e 8. Ela tá no 9. Check no 1. Perfeita. Vocês acharam outra poça? Não, só no 1 por enquanto. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? 1. Dupla 1. Tá pera. Eu vou main com ela, então. Tá. Alguém pega... Onde vocês estão? Vocês dois? Eu tô indo, eu não. Dupla 1. Alguém tem que tirar daqui, velho. Bem alguém... Ai, vela. Tá vindo em mim... A gente tira esse gem e depois fica com você. Relaxo. Tá. Não, foi 3. 3. 3, 6. 3, 6. Tá vindo em mim. Tá em mim na check. Onde é o 3 gem? Fala pra gente. Check. 3 gem volta da check. Só que eu tô aqui por enquanto. Vocês não vão ir pra cá? Tá, a gente vai pra aí agora. Você só tira ela, tá? Tudo vomitado, tá? Sim, os 3 tão vomitado aqui. Faz parte, faz parte. Peguei 3. Eu já saio daqui com ela. Gui veio daqui, tá? Ela me per... Ela... Não sei se você vai ver em mim não. Ela tá vendo em mim, ok. Tá de boa. Tá me cometando, ó. Ah, eu não consigo sair daqui por enquanto. Eu tô sete, tá? Peguei do patrônio só. Tá bom, eu tô sete. Ita, ela tá com bloodlust. Eu vou cair na pallet. Talvez eu consiga salvar, mas não sei se... Não sei se vale a pena. Vale, vale, vale. Ela tá procurando. Pegou. Não deu, não deu. Caralho, ela tá com bloodlust. Lazy longe, véi. Merda. Colocar no meio do mapa. É, no meio do mapa. Agora. Grãos, agora. Ok. Ok. Perfeito. Ela tá indo lá pro 3 gem. Tá. Ficou? Pode chutar. Leva a chase pro 1, tá? Aham. Tem pallet ali no 4, 1. Não botou. Tá parado no 3 gem. Ah, legal. Vamos rushar os 4, então. Ok. A gente ataca lá, bora. Vou deixar a caixinha guardada pro 3 gem, então. É muito forte o 3 gem? Aham. Tá, beleza. Mas tem, tipo, tem 2 gente pré-livre ali, tranquila. Pré-livre 6, pré-livre 7, talvez. O do pré-livre... Não, não. Tem, mas só que é... Tá, me escuta, Gais. Eu tô vendo o post aqui pra me limpar. Ah, não vejo poças na cheque. Deve ter um poder lá. Tá. Ah... Vamos jogar lento, vamos jogar lento. Por que que você infectou o Claudio? Porque todo mundo vai ficar infectado, vela. Paralho bacana. A gente só tem que tirar essa porra logo, vela. Não vou fazer aquele gem lá. Mas não vai infectar o cara de graça, mano. Ele tá com o minuto. 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 Os dois da cheque, os dois em volta da cheque, não sei o lado de outro não. Tá, cê liga. Bora papar, main. Ela tá na main. Eu comecei a cheque. Eu comecei a cheque. Vocês só tem que chamar a atenção dela. Me comentou no 1. Me comentou no 1. Eu caí no 1, cara. Eu não chego na folha. Eu consigo salvar. Canto 1. Vou insta salvar. Vou fazer com o Feno aqui. Deslugou, voltou o cheque. Não, é, voltou o cheque. Voltou o cheque. Ok. Tá indo o cheque, tá indo o cheque. Tá indo o cheque. Tá. Chega no meio do mapa agora. Ok. E aí tentar derrubar alguém, tá? Certeza. Se ela achar composto aí. Tá, vamos tirar, mano. Peguei aqui. O, a, a, a main. Cara, o Feno tá no meio do 3G, mas ele pode servir de bait com o Deliverance, tá? Eu tô bem de boa. Tem um sprint e o Deliverance, tô muito certo. Ah, ok. A cheque é o 3G que não é pra fazer, véi. É o pior prelivre que tem, da cheque. Qual que é a outra? Fala os dois. Caminhão e 5-8. Tá, beleza. A gente faz... Beleza, beleza. Se ela enganchar o Feno lá no meio, ele serve de bait com o Deliverance. Comecei... Comecei o... 6. Ok. Ela tá no Rei Leão segurando. Só jogando pra Livre, sem preguiça. Ela tá vindo pra mim... Ô, Demo, você faz com o Feno, tá? Não chego. Fez com o Feno? Isso. Faz lugar? Me deslugou até um breakable. Me deslugou até um breakable. Não usa, não usa. Deixa ele se levantar. Eu te levanto, eu te levanto. Ainda bem que ela não te enganchou. Eu não queria que você gastasse o Deliverance agora, não. Ela vai chutar. Tá, isso aqui vai ser um jogo bem de paciência. Vamos só administrar. Ela tá no 5 para o 8. Tá botando o 6. Não. A gente só não pode tomar um slug, cara. É só isso, velho. Bora. Ela tá comentando, tá? É, comentou aqui pra baixo. Ok. Tá aí o Feno, tamo 6. Tem palhaço 1? A cal que vocês tem que dar é se ela tá zonando a gente. O Verchard, viu? Vou... Vai, vai. Ela tá comentando. Vai querer derrubar alguém. Não, não vai. Vai estar o Gen. Estou o Gen. O Verchard. Derrete, derrete. Derrete, derrete o Herodoro. Nossa, que gameplay de doente. Meu Deus do céu. Botou, botou. Ok. O bagulho aqui é simples, cara. O Gen de vocês vai avançar muito e ela não vai ter o que fazer. Ela vai ter o que comentar. Ok. Bora, assiste. Não, não, não. Não vou. Gameplay, hein, amigo? Chutar o Gen. Ok. Isso aqui é brincadeira, velho. Ela vai dar bait. Cara, eu tô começando a gente aqui. Eu tenho sprint. Obito. Não, não. Chutou. Eu acho que o Feno na check seria uma boa, velho. Eu vou fazer isso na próxima. Não é ruim, não. É como eu disse, se ele caiu, o Deliverance dele... Ah, eu fui pra check agora. Perfeita, perfeita. Eu fico solo aqui, perfeita. Me comentou, me comentou. Ok, eu entendi que está aqui, aham. Erupton também, meu Deus do céu. Eu comecei a check onde você está acionando para o Demon. Eu vou, eu vou, eu vou. Me comentou no set, eu tenho um L... Não, não, voltou. Voltou no meio do mapa. Está no meio do mapa ainda. Tem palestrinho aqui, o Daemon? É, entendi, entendi. Tá, perfeito, perfeito. O Gen do Feno está bem, amassado. Está indo para o Zlug. Está indo para o Daemon. Não, não, não. Check, 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 check. Ela viu a check. Perfeito, eu vou pegar o seis. Só volta aí quando você tiver o sprint de novo, Feno. Chutou meu Gen. Cara, ele pode lupar na check, Gonzo. Normal, lupar normal. É, um beijo bom. Ele pode lupar normal na check, sem meme. Ok. Comitando, comitando, comitando. Voltou, 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 voltou. Chutou meu Gen. Chutou meu Gen. E vai para você, Daemon. Uhum, eu já saí. Vai comentar de novo, tá? Vai comentar de novo. Ô, buceta. Aviso o Eruption, Daemon. Perdão, perdão. Rotacionou de vocês, rápido. Esse pré-livre é muito merda. Mas você, eu... Check, 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 check. Não, não, não. Voltou, voltou aqui, que é que você fez isso? Expletou, expletou, expletou. Caralho, puta que paré. Que preguiça de partida, né? Já era para ter rotacionado para levantar o demo. Não dava, ela estava... Ela estava pegando o Bleacher Food de alguém, mano? Rápida pra caralho. Só se for no Switch, hein? É. Mano, ela estava muito rápida. Isso é o Bleacher Food. Aham. O meu pré-livre do seis está muito ruim, velho. Eu errei esse com o overcharge. Não consegue zonear um pouco ali. Check, 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 check. Fica difícil, hein? Chutou. Botou. Chutou aqui. Ah, caminhão, caminhão. Já dei para ali, já dei para ali. Ela não vai comentar. Vai chutar só. Meu Deus do céu. Check, 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 check. Sim. Ah, está saindo, saindo. Não. Ok, está bem aqui, sim, foi isso. Check, 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 check. Check, check, check. Não, Skull. Não sei se chegou na pallet. Não chegou. É o que eu acho. É o que eu acho. Vou ver, excuse check. Ele tem um break, bom. Ele tem um break. Aham, sei lá, sei lá. Deixe ele no chão, deixe ele no chão. Vou ceder, irmão. Give, 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 give. Give, give, give. Acho que ela não comita. Acho que ela vai se auscitar. Vai se auscitar, vai se auscitar. Tem um break ainda? Paralho, senão é uso. A gente vai pegar, hein? A gente vai pegar, hein? Vamos pegar? Não. Estunei ela no check, hein? Tá. Quebrou. Dupla. Damon sai, já sai, já sai, já sai. Tá. Ela pega o Damon, eu acho, hein? Avis a Rup, tchau. Calde a Rup. Não pega não, não pega não. Ok, ok. Ela vai chutar o gen, seu gen? Não, vem aqui, 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 aqui. Paralho, suíte, é pica. Você não é risco o check. Avis o check. Check, 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 check. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Agora ela pega, eu acho. Vou ficar no caminhão do 6, hein? Calde a Rup. Tá, vou dar a volta aqui. Vou cair perto do gen agora. Avisa. Rup agora, 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 agora. Vou botar os Phenom pro... Phenom, 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 Phenom. Só continuou, só continuou. Aham. Tô. Não mudou nada. Eu fico de bait aqui. Dupla. Eu não sei se consigo te levantar daí, tá? Eu vou tentar. Não, eu me arrasto. Fica tranquilo. Fica 9, 9 primeiro, vai. Check, 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 check. Check, check, check. Check, então. Tem o pallet que ainda, chutou. Voltou. É bait ou ela volta? Check? Não, não. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vai estar, chutou. Cara, imagina aí, você jogando solo, vai. Check, 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 check. Não, volta em mim. Em mim? Check, 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 check. Check, 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 check. Chutou? Foi? Aviso é bait. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Pode ficar, Phenom. Chutou, chutou. Eu te aviso. Dei mal, dei mal, dei mal, dei mal, dei mal, dei mal. Ah, sim, sim, sim. Já saí. Check, 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 check. Voltou, voltou. Que, 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 que. Dupla. Eu acho que ela me pega com o Plate of Food. Chego. Aí, agora, agora, agora. Tá, o meu não pegou o Eruption. Muito avançado, Phenom muito avançado. Eu tô levantando o Switch. Check, 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 check. Eu, 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 eu. Damon? Tá. Check, check, check. Não, vai chutar meu gen. É check, 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 check. Por que que eu perdi dois stacks, mano? Não sei o que aconteceu. Eu perdi outro stack do nada aqui. Chutou meu gen, é check. Não sei o que par que ela tem, mano. Perdi um stack a mais aqui. Damon, 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 Damon. Ah, sim, sim, sim. Eu tenho visão perfeita aqui de tudo, guys. Check. Check. Chutou? Tá vindo, tá vindo. Aqui, aqui, relaxa. Dupla, dupla. Chutou aqui. Aí, errei o overcharge. Damon, 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 Damon. Eu já dei o pré-ribe muito tempo. Chutou? Chutou. O meu. Check. Check, check, check. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ela vai ficar aqui agora, eu acho. Ela não vai sair. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá comentando. Faz, sai, 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 sai. Pega a palestra. Gastou meu stack, perdeu. Vai, aí, chutou o 5x8. Chutou, chutou. Chutou, chutou. Chutou. Vai, check agora. Check, check, check. Cheque. Virou em mim, não check. Voltou. Tá vindo, tá vindo. Tá comentando. Comitando. Comitou. Ela não pode mais largar vocês. Ah, eu explodi. O final termina. Voltando, mas ela tá longe. Ela tá no meio do mapa, tá no meio do mapa, tá no meio do mapa. Não sei onde tá. Pode chutar, gente. Chutou, gente. Dá, você é popa, você é popa, você é popa. Portão, portão, portão. Eu tô indo no portão do 1. Check, confirm. Ele tem deliverance. Ele dá a última chase. E ele fica pela hatch. Olha, um doente da cabeça. Pior, né, assiste? Pior, né, assiste? Pega a hatch, a gente fugiu agora? A gente espera, a gente espera essa delívia. Deixa eu rodar ele. Me deslugou. Ué, se eu chegar aí, sério. Tu tá perto da hatch? Ele tá, tá, tá. Espera, não sai ainda, não sai ainda. Tá. Procurando no chão. Espera que ela tá em cima de mim. Pode ainda não, vai que ela tem... Ela não pode ter blood de ordem, né? Eu overcharge. Pay for food. Consegui fugir agora? Agora, foge, 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 foge. Acho que dá tempo. Ah, ela pegou. Demora uma hora pra esplanar isso aqui. Uma hora, né? Meu Deus, olha esse cara jogando, velho. A gente vai jogar solo com uma porra dessa, velho. Eu quase quebrei meu control aqui no final do touch race. Cara, o Sith é muito bom no Erudu, na porra do overcharge, velho. Não tem como. Eu errei um, velho. Eu errei dois. Moleque, o Sith acertou no 4. Eu botei a mão e errei. Eu falei, não, só o Sith vai encostar nessa porra. Cara, é o rei dos skill checks. Mano, que replayzinho, hein, velho. Que deslocabilidade, hein, amigo. Caralho. Porra. A gente não gostou da partida, meu. O chat adora, né? O galera aqui tá... Ô, não, papo reto. Vocês gostaram de ver isso aqui, chat? Não, eu quero saber agora. O chat meu, do Fanon e do Daemon. Deve ser engraçado de existir de fora, tá ligado? Na real, na real ensina muito, né? Principalmente quem joga de server. Porque, assim, a gameplay do killer em si é chata. Mas, quando você para pra pensar na gameplay do killer, é chata. Mas a do server é interessante pra aprender, tá ligado? A organização ali, os prelivs, é interessante. Ver como que encara o trigem. A gente perdeu o medo do trigem, tá ligado? Esse player, o tio Fujidaw, tá fazendo a boa. Tá lá mesmo. É 14, gente? O cara tentou segurar o 3G em... 14. Não conseguiu e ainda tomou o jogo aqui do barril, mano. Aí, a fada. Poxa, o cara gostou de ver isso aqui. Não é possível, velho. Ela tava de servir the best? Tava. Pô, então assim, pelo que parece, jogar isso aqui não é da hora. Mas os cara gosta de assistir. Pô, eu não me diverti, não, ela jogando isso aqui. Caramba, deve ser engraçadinho você assistir de fora, assim. Não, tipo assim, assistir deve ser mais da hora. Não, é, assistir é da hora. Agora, tipo, jogar isso aqui não é muito da hora, não, velho. É, essa partida é interessante pra aprender, ó. Eu gosto pelas calças, top. Agora imagina, velho, jogar isso aqui solo, mano. Com na... Pô, a gente tinha me matado há muito tempo, velho. Pô, solo não dá, porque não tem a... Ah, não tem calça, vai morrer. I'm a new soul, I came to this trade world Hoping I could learn a bit about how to give and sing But since I'm a new soul, I came to this trade world Hoping I could learn a bit about how to give and sing But since I'm a new soul, I came to this trade world And I became soati, pessoal, I came to this trade world I can your soul